Eu mandei dar um recado Não sei se alguém recebeu Que eu vim até muito longe Com este dom que é meu Para lembrar com meus versos Alguém que já esqueceu De sua terra querida Do lugar onde nasceu Eu mandei dar um recado Ó quem gosta de dançar Que eu ia passar por aqui Para um grande baile tocar Quero rever meus amigos A todos poder abraçar Passar uma noite sem fim O povo deste lugar Eu mando dar um recado E deixo o outro tocando Aos novos que vem surgindo Na estrada que eu vou deixando É pena não terem visto O jovem olente cantando Era o Rio Grande caúcho Num peito forte e vibrante Eu mando dar um recado A quem já foi meu amor Lembrem de mim com carinho Saudade e muito calor Pois guardo todas no peito Na alegria e na dor O recado é do gaiteiro Este velho cantador O recado é do gaiteiro